Era por volta das 9 horas da noite de sábado quando o corpo do adolescente foi encontrado. A informação chegou até a polícia militar através do 190. O corpo de bombeiros também foi acionado, porém, chegando ao local, nada mais pôde ser feito. Alexandre Oliveira, de 17 anos, também conhecido no bairro como Xande, já estava morto. Pelo menos, três perfurações foram encontradas no corpo, uma no pescoço, outra no braço e uma também na virilha. Nós falaram que no momento que nós chegamos, ele ficava um garoto de aproximadamente 16 anos, sem ter como fazer mais nada, já estava em óbito, em contexto, porque os projetis da arma de fogo atingiram a cabeça. O corpo do adolescente estava em um terreno baldio na rua Dom João III, no Jardim Independência, terceira parte, em Sarandi. Vizinhos contaram que chamaram a polícia assim que escutaram os tiros e viram o adolescente ferido sendo arrastado por outros jovens até o local. Diante dessa informação, a equipe esteve até o local e localizou o corpo de uma pessoa do sexo masculino caído aqui no matagal. Logo na sequência, chegou uma irmã da vítima, que nos passou a identificação do jovem. Então, trata-se de um adolescente de 17 anos, segundo os policiais do Sarandi, com algumas passagens pela polícia. E, segundo informações também, ele estaria envolvido no tráfico de droga. Então, infelizmente, é mais uma pessoa que foi vítima de homicídio na cidade de Sarandi. Alexandre era morador do bairro e vivia com a família na rua Duque de Caixias. Ele foi reconhecido, ainda no local, pela própria irmã. O corpo do adolescente foi previamente periciado pela equipe do Instituto de Criminalística da Polícia Civil e é encaminhado, na sequência, ao IMR de Maringá para exames. A polícia desconfia que o crime tenha sido um acerto de contas. A vítima já contava com vários antecedentes criminais e estaria envolvida com tráfico de drogas. Ainda não há pistas sobre a autoria dos disparos. O crime segue sendo investigado. Legenda Adriana Zanotto